Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um pão de ló de chocolate, bem fácil, prático, já vou deixar a receita aí separadinha pra vocês no canal. Tem vídeo do pão de ló de baunilha, massa profissional estabilizada, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E hoje vai ser a receitinha do pão de ló de chocolate. Primeira coisa que vocês vão ter que precisar tá fazendo, é tirando os ovos da geladeira com 30 minutos antes de bater, eles tem que tá em temperatura ambiente. Eu tô usando aqui 6 ovos, tá? E eu vou estar batendo esses ovos com uma xícara de 160ml de açúcar cristal até triplicar de volume. Ó gente, quando o ovo de vocês ficar assim mais clarinho e ter triplicado de volume, pode já dar um tempinho, tá? Que agora a gente vai tá vindo aqui com a água. Eu tô usando a água da torneira mesmo, temperatura ambiente, 160ml. Eu vou dar só mais uma batidinha, bem rapidinho mesmo. E aí gente, depois que eu bati já a água, esse processo aqui agora eu vou tá fazendo no fuê. Se você não tiver o fuê, pode usar a colher que você tiver aí, tá? Eu vou estar peneirando os secos. Você peneirar os secos ajuda a sua massa a ficar mais leve, seu bolo a ficar mais fofo, tá bom? Eu vou tá peneirando aqui, gente, duas colheres de sopa bem cheia. Ó, de amido de milho. O amido de milho, ele ajuda a dar estabilidade ao bolo a massa não abaixar. E ajuda também a ficar mais fofinho, tá? Já vou pedir o like no vídeo pra vocês. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixar o like. Vocês sabem que ajuda demais a divulgar, né? O YouTube divulgar o vídeo. Ó, o chocolate que eu vou tá usando vai ser esse, 70%. Você pode usar o cacau, você pode usar o 50%. Eu só não recomendo usar achocolatado, mas se é o que você tiver aí também, não deixa de fazer porque você só tem achocolatado, tá? Só que a massa vai ficar um pouco mais doce. E como esse chocolate aqui é bem forte, gente, é 70%, eu vou tá usando 5 colheres de sopa apenas, tá? 5 colheres de sopa. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Tem bastante vídeo aí no canal de receita, de planta. Eu posto vídeo duas vezes na semana pra vocês. Ó, já tá bom. Agora eu vou peneirar novamente. Agora eu vou colocar a farinha de trigo e aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Eu ponho na descrição do vídeo tudo que eu uso, a quantidade certinha, mas vai colocando a farinha aos poucos. Coloquei uma xícara de farinha de trigo, agora eu vou misturar. Se eu ver que precisa de mais, eu coloco mais. Porque pode ser que eu precise de mais e você precise de menos, ou ao contrário, porque depende muito do tamanho dos ovos, tá? E não bate a massa, tá, gente? Vai misturando delicadamente de cima pra baixo, de baixo pra cima. Porque se você bater, todo o trabalho que teve da batedeira, incorporar ar nos ovos, vai ser perdido, tá? Então vai misturando com bastante calma. O bom do fuê é isso. O fuê ajuda a incorporar mais ar dentro da massa. Ó, gente, vou colocar só mais meia xícara. Então no total eu vou gastar uma xícara e meia de farinha de trigo. E a minha xícara tem 300 ml, tá? Só mais uma e tá bom. Gente, agora pra finalizar eu vou tá colocando bicarbonato de sódio. Ó, eu vou usar meia colher de chá. O bicarbonato de sódio, ele ajuda a ajudar o bolo a crescer, né? E também ajuda a massa a ficar mais escurinha. Se você não tiver, não precisa apanhar. Mas se você tiver, é bom tá apanhando, tá? E vou tá colocando também junto com uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Cês viram, né, gente? É um pão de ló muito fácil. Não precisa nem separar a clara da gema. Bem prático. Não vai leite. É uma receita que eu adoro fazer. Vou trazer no canal outros tipos de pão de ló. Outras formas de fazer. É que essa daqui é a que eu acho muito mais fácil. Muito mais prática, né? Vou mostrar de pertinho pra vocês verem a textura da massa. Olha só como que ela ficou. O forno já tá pré-aquecido 10 minutos antes, tá? Eu pré-aqueci o forno. E vamos assar essa massa em 180 graus. Não pode assar em forno em temperatura mais alta que 180, não. Agora aqui eu tô passando pra minha forma. Eu untei as laterais dela com margarina. E no fundo dela tem papel manteiga untado. O papel manteiga você tem que untar tanto embaixo, quanto em cima dele, viu? Senão gruda na sua massa. Se você não tiver papel manteiga, só unta bem então a sua forma com margarina e farinha de trigo, tá? Papel manteiga é opcional. É que eu realmente gosto de usar. Agora é só eu pôr essa massa pra assar. Mas eu vou medir pra ver quanto que tem minha forma. Minha forma tem 23 por 23 e 6 centímetros de altura. Gente, esse foi o resultado do pão de ló. Vou tirar ele aqui da forma. Ele demorou 30 minutos assando. Mas isso vai variar de forno pra forno, tá? Fica de olho. Ó, gente. Assim ficou o nosso pão de ló. Como vocês podem ver, ó, ele não abaixa. Ele fica reto, tá? E agora eu vou cortar ele pra vocês verem como que fica por dentro a massa. Bem fofinha. Eu vou começar a cortar aqui. Minha bancada já tá devidamente limpa. Eu tô usando uma faca que corta pão. Que eu acho mais fácil pra cortar bobo. Essa faca aqui, ó, é muito boa. Ó, tirei uma parte. Agora eu venho e tiro a outra. E é isso, gente. Três discos de pão de ló rende essa receita. Pão de ló de chocolate. Massa extremamente fofa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E você sabe pra que que eu vou usar essa massa aqui? Tô fazendo um bolo de coco queimado cremoso com brigadeiro gourmet que logo, logo já sai no canal. Então fica ligadinho aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.